Música E deita continuar junto conosco em outra edição de Coffee e Notícia. Eu me engano, colega Javier Kratz, junto com o servidor Ignalde Maduro, também conversar com a senhora Xiomara Ruiz Maduro, parlamentário para o partido MEP de Parlamento de Aruba. Senhora, em primeiro lugar, obrigado por aceitar a invitação, bom vir aqui na Corsal e da CBA. Obrigado, obrigado por aceitar a invitação e, claramente, para aportar com o povo de Duxi Corsal ao imãinta, de Coffee imãinta. Segur, para nós é um prazer. Sim, primeiro, nós vemos, papia, a Riba é o que está dominando esse homem aqui no reino, que está em reunião de Ipco. A senhora está membro do partido MEP, um partido que, em última eleição, vai apresentar sua cara no novo para a próxima geração. A senhora também está um dia candidato a demonstrar, de maneira que nós estávamos conversando um rato passado, a oferr com a política que é de dominar o tempo, aí na Ruba, para a gente não conversar, mas a senhora não tem que demonstrar que a gente não é por Riba um político a nível Rupi alto. E esse é eleitorado, a premia, senhora, também, durante a quantidade de votos na minha. Mas, exatamente, eu tenho que agradecer a essa parte, porque é trabalho, a nossa Binta Riba, há tempo também para desplegar, para mostrar ao povo, como é a política, e seguro, para ser feminino. A política está no mundo de gente, mas a gente, como a gente, a mulher quer, mas a gente tem que mostrar o trabalho, mas a gente tem quase o dobro. Nós, agora, aqui, nós também, nós partimos da ordem liderada de uma mulher, depois que a ordem liderada sempre para a gente rombra, então, também tem a sua parte, mas, de maneira que nós conhecemos e dito, a gente mulher está no mundo, então, agora, não tem tempo também para a Ruba, para o movimento eleitoral do povo também, vai demonstrar que a gente também, por tomar a batuta de mão, e, mesmo assim, com a mamãe de um caso, da Ruba, antes, eu tenho que mostrar a gente que tem política, uma mulher também, por Ruba, segura, porque tem seu país na coração. Sim. Tem algo que arrasta a minha atenção, tem o discurso com o líder político de MEPTA, para o começo de ano, quando eu vivia um partido de oposição, nos acostumbrados com a política de tradição, pensei a mim, esta Bisa, segundo a minha MEPTA, tem uma geração que também muda a estrutura de política, que também tem a ruba. A senhora Iveline, a papia, com seu povo, esta Bisa, não está em um momento tão difícil, mas sabe que tem um momento tão bom para nós. O que há um partido de oposição, não sai e diz o seu povo, que tem um momento tão bom. Segura, é sempre que tem um cara para o futuro. A esperança sempre tem, e tem um momento tão bom para nós, e quando passa uma turbulência, chega um momento que só está saindo, chega um momento que tem uma vida melhor, mas é exigida de cada um de nós, não somente do político, mas também do povo, para realizar o que é possível, para nós estarmos juntos, raios e sair para frente. Pensei, na eleição também, o lema da outra está, a ruba merecer melhor, é por melhor. E pensei também, a política que nós estamos aqui, para mostrar que é por melhor. Nós estamos críticos, nós estamos forte de imponência, mas também demonstrando que é por também outro, é por melhor, mas basta com o nosso tour, que é a mira, não? Se você está aqui, a mira, a mira, a vista, a direção, não é só por aqui, não, não está assim, está há boquins, e o reino mostra, é diferença, e não quer ele também, isso é o que nós estamos aqui, é o que nós estamos aqui, com a política, com o líder Eveline Weyf Cruz, está bem, está 300, está mostrando, isso, Mas não esqueçam da nossa oposição. A gente tem que fazer uma parte de uma oposição, fazer uma oposição, mas a gente está forte na oposição. Quando viaja, tem uma maneira de dizer que não é uma oposição, mas não é negativo. Não é assim? É bom argumentar e claramente informar ao povo. Isso é uma coisa mais importante. Informar para a gente saber onde está a parar. Então, não se passa de um período na rua, que tem uma manipulação e informação. Então, eu não estou caminhando com o povo, mas não tem dúvida. Então, pensei a não estar segura fora da oposição para trazer a verdade diante. Para explicar coisas na placa chiquita, para a gente entender e para a gente entender o nosso trabalho diante diante. Simão de reunião interparlamentária de Reino. Primeiro, a integridade da governação. Um ponto com a gente também, a papia, e discutir sobre isso. O que vocês acham durante a reunião aqui? O que vocês acham? Vocês acham, o que vocês acham com o partido? O que vocês acham? O que vocês acham? O que vocês acham? Eu estou feliz. Eu estou feliz. Segundo o nosso partido, eu estou feliz. Eu estou feliz. Por fim, no Reino, nós estamos com o papel de assunto aqui. Para começar. Não se importa de mostrar o que vai mostrar aqui, ou mostrar o que vai mostrar aqui. Nós estamos com o papel de hoje. Então, o que vamos falar com o país. O que nós estamos com o país nos indicando que se torna para a reunião também. O que está acontecendo com o quiebra de integridade? Isso passa dentro do país do reino. Tudo. Agora, na Holanda também. Tem sua costa. O país de Aruba também tem sua costa. E a nossa visa também está em nosso stake-hunter em nossa busca. E a nossa visa, por exemplo, Por exemplo, tem uma discussão que a gente tem uma discussão sobre o país Saint-Martin e uma boa investigação. O país Corçó também tem suas coisas, mas não se esqueça que o país Aruba também tem suas coisas. Mas ao contrário do que o país Saint-Martin, o país Corçó, Aruba não tem lei. A gente tem uma discussão que a gente tem um lugar para criar um lugar para a nossa casa, para que a gente tenha tudo bem. Por exemplo, a influência da mafia chega bem para a gobernação. A gente tem um lugar perigoso para que a gente tenha relacionado aqui. E justamente estamos no nosso atrito de frente, nosso país atende. Não tem um país com o país do reino que não vai confrontar esse tipo de coisa aqui. E está existindo. Mas também indicamos que a gente tem uma profissão para que a gente tenha um trabalho para o meu meio. E a gente tem um país que tem um sentido que todo o país no mundo tem. A gente não está aqui, mas a gente está aqui com a gente. Então, quando está no parlamento do reino, o que é que nós estamos fazendo aqui? O que é que nós estamos fazendo aqui? O que é que nós estamos fazendo aqui? Nós temos uma influência da nossa relação, uma relação dudosa. Por exemplo, nós temos essa pergunta ao nosso ministro, o presidente Eman, que com a sua relação com o governador de Miedo de Guajira, o senhor Kiko Gomes, passou a nossa mira que estava tendo uma relação de mais dois anos. Começou a ter a culminada em firmamento de um MOU para uma cooperação extenso. mas que depois está caindo na água para o motivo que o governador aqui está morto, para, entre outros, assassinato, mas também para narcotráfico e contrabando. Anteriormente, eu me disse, hey, está com essa guitarra, mas é algo que está, vai, é todo o reino também. Você indicou que era, não disse que é algo de um país só. É todo o reino, pois agora o reino tem um cara. E é cara, é mesmo que está íntegro, hora de sair para fora para enfrentar o mundo. Mas, por isso, nós também, é valentia. Por exemplo, em São Marte, para demonstrar a valentia, ela tem duas investigações, ela trata, ela busca de uma maneira para vir com a lei, para trazer barreiras para não enfrentar, e se não enfrentar com a Dilcunha, mas o país, por isso, também, mostra a madurez de vir com a lei, para que há parte de integridade, de candidato, não com o trabalho de política. Mas, também, não tem algo na lei, uma lei. Mas, por exemplo, em Arruba, tem um lance para o screening de político, mas o screening é um formador. Então, quando tem um trabalho, com um novo formador, vai o screening de um mês, e vai o screening de sua renda. Então, agora, eu me disse, eu estou muito contento com nós, com o papo, e o tema aqui, para dizer que o holandês está falando, tem um tema, mas eu estou muito contento com nós, com o papo, e também, o sinal de outros. Então, agora, que não fica, e isso fica ficado em reunião, com cada país, vai dar uma parte, uma inventarização, com a lei que não tem, que conta o qual não tem como barreira, para evitar as coisas que passam, então, não é um problema, a cara do reino, mas você fica um íntegro. Nenhum país no reino não gosta, mas agora, em outro país, bem vista, abo, sim, abo, sim, então, agora, é um papel de nós, não. Então, tem parte que me dá, que se a gente tem um tempo, seguro, para o qual outro país, Arruba, enfrentar as coisas aqui, então, não tem. Interessante pensar, pessoal, de caso aqui, a Bisa, tem um tempo de um ano, para o próximo Ipco, para cada quem vai aqui, quando não tem, para vir com a mesa, se eu não estou equivocando, segundo a minha consulta, tem uma lei mais, mas, a minha mãe é mais pesada, para a outra parte de screening, como parlamentar, eu, eu, Arruba, também, está interessado, tem necessidade, de uma lei, de uma forma aqui? Seguro que sim, me dá queira, não somente, é lei aqui, mas também, é lei de financiamento, do partido político, mas, eu sei, também, nós, três de lante, ao contrário de outro país, no reino, país Arruba, não tem, uma lei assinada, e nós, acaba e passa de uma eleição, antes, então, não tem uma campanha, milionária, então, a pergunta, agora, é, agora, é, como país, vamos, se portar, transparente, como governante, vamos, se portar, segura, como político, vamos, se portar, transparente, no momento, que pergunta, é, vamos, se portar, e não tem medo, por exemplo, de, de, de uma, para o povo, claridade, para o povo também, para o povo também, madurez, mas há um político aqui com tantas coisas assim, mas eu vou estar sincero, o salário de um político não há tantas coisas, e não há tantas coisas, não há tantas coisas, mas há tantas placas, há tantos t-shirts, há tantos eventos, e eu vou falar assim, que eu quero dizer que é um momento também, que o povo também não vai realizar, com tantos t-shirts, há tantas festas, está bonita, não tem essência de política, mas sobre o bom, quem quiser para governar, mas sobre a gente, agora eu tenho que dizer que até não, tudo, tudo, mas com a placa do povo não vai, se você, tudo, tudo, ficaria de mais orgulho, mas porque! o povo não tem, mas... é um privado, nós filosóvamos, outra palavra, mas uma palavra, mas tem mais vontade, neste momento, Tornaki na...